Bem gente, estar aqui nesse santuário, Santa Rita de Cássia, nesse lugar abençoado. Quando a gente entra do portão pra dentro aqui e tá dentro dessa igreja, a gente sente que esse solo é um solo santo, é um solo que acolhe os pés de quem tá cansado, que acolhe a alma de quem tá triste, que traz afago pro nosso ser. Santa Rita é a santa das causas impossíveis, e só isso, uma mulher que teve uma vida de busca incessante pela santidade e pelas causas impossíveis, esse lugar vale a pena, vale a pena estar aqui, ele acalma a nossa alma no coração de Jesus.